Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cineespectadores. Vocês gostam de filmes estrangeiros? Então fica aí que já já vamos conversar sobre mais um. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, abaixonáticos, hoje vamos conversar sobre O Insulto, um filme libanês que está indicado na categoria de melhor filme estrangeiro no Oscar desse ano. Mas antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer um convite para você que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais a ver com o mundo dos cinemas. Se inscreva aqui no canal, se torne um abaixonático, uma abaixonática vem fazer parte da crítica. Então O Insulto acompanha a história de um dono de oficina de carros libanês que acaba entrando em um conflito com um empreiteiro palestino, como esse conflito vai evoluindo em algo muito maior do que inicialmente parecia. A direção aqui é do Ziadu Eri, ele faz um trabalho muito bom aqui de estabelecer os personagens da trama e também de desenvolver a trama ao longo do tempo, porque esse filme trata com um conflito que vai se escalando de forma exponencial ao longo de um período de tempo relativamente curto e começa com uma mera discussão entre duas pessoas que têm ali suas características, sua personalidade, seus preconceitos e como é que isso vai se tornando um drama de corte que envolve xenofobia e direitos de povos exilados e várias coisas muito mais complexas. Então essa escalada é muito bem feita a partir do ritmo do filme e a partir da direção como um todo. Eu também gosto bastante como é que esse filme acompanha o movimento dos personagens através de movimentos segurados na mão com a câmera e também muitos ângulos fechados aí na cara dos personagens e dá uma situação aqui de instabilidade ao longo do filme e também tem aquela questão do desconforto da temperatura, porque aqui temos uma paleta de cores mais terrosa, mais arenosa, lembrando do calor do Oriente Médio o tempo todo, deixando os personagens sempre desconfortáveis, sempre naquele ponto prestes a explodir, mas isso não deixa o diretor entrar naquela questão de estereotipar como é que o Líbano é representado na mídia tradicional, até porque é um filme libanês, então ele tem muita mais sutileza nessa questão de retrato do local onde tudo se passa. Então tudo é retratado de uma forma um pouco mais fidedigna, um pouco mais verossímil com o que a gente acompanha, eu imagino pelo menos lá em Beirute. As atuações aqui no filme são bem boas, tem aqui o Adel Karam, que é um ator que é basicamente desconhecido, mas ele faz um trabalho muito legal interpretando o personagem principal que tem conflitos internos muito fortes, que é um personagem que está machucado, traumatizado por coisas do seu passado e deixa isso sair da sua personalidade quando está lidando com outras pessoas que tem preconceitos bem aflorados, mas assim, lá dentro ainda é uma pessoa decente, então é um personagem bem interessante, como é que ele às vezes entra em conflito consigo mesmo, literalmente. Ele está discutindo com o advogado dele uma coisa que seria contra o seu interesse, porque ele está realmente tentando processar aquela situação. E quem faz isso ainda melhor que ele, talvez, é o Kamel Al-Basha, que faz aí o seu contraponto palestino, realmente é um personagem muito interessante, porque ele viveu na condição de um cara que sofre preconceito, que é exilado, que é uma minoria dentro da sociedade em que ele vive, mais ou menos assim, ele é um cara que é super culto, tem uma educação formal muito extensa, um cara muito inteligente e mesmo assim ele tem uma série de pequenas reservas em relação ao mundo que ele vive e não consegue lidar com isso de uma maneira tão adequada quanto ele deveria, talvez. Então realmente são personagens muito interessantes e parecem realmente seres humanos, personagens que você conseguiria apontar e ver que eles existem naquele contexto. Então isso eu achei muito bom, muito bem desenvolvido. Na questão do roteiro, o filme é muito bom, como eu disse, fazer essa escalada de um conflito inicial localizado para um conflito muito mais extenso, que trata com temas muito mais universais, de preconceito, e não um cenário que a gente está acostumado a ver, um cenário de dois povos do Oriente Médio, que são dois povos árabes entrando em conflito entre si. Então é uma coisa bastante interessante, revelando aí uma faceta de conflito religioso que a gente não está tão acostumado a ver no Oriente Médio, abandonando um pouquinho a questão de Israel versus Palestina e trazendo talvez um Líbano cristão versus a Palestina. Então realmente é uma coisa bastante interessante como isso é feito ao longo do filme. E o drama jurídico em si é bem legal também, apesar de ser bem forçado em alguns pontos, principalmente para alguém que tem um conhecimento maior do procedimento legal, como é que ele funciona, pelo menos na maioria dos sistemas. E aqui, às vezes, eles dão uma exagerada no funcionamento da lei e das coisas, bem no estilão de How to Get Away with Murder, mas não é nada que tira da experiência do filme. O meu grande problema com o roteiro é que ele perde o gás no final do segundo ato e o terceiro ato também é super forçado, é super uma resolução que é conveniente para o roteiro funcionar e poderia ter sido algo muito mais bem desenvolvido e levado aí o conflito a um ponto adiante, porque chega no final do segundo ato, a gente tem um desarmamento do conflito antes do clímax, o que deixa uma sensação muito anticlimática, obviamente, no final do terceiro ato, por uma resolução que é um pouco corrida demais e não precisava ser, porque o filme estava apanhando uma direção que era bastante interessante. Então o insulto é um bom drama de coxa que consegue escalar o conflito bem localizado com uma questão muito mais global e universal e consegue tratar com temas muito complexos através de personagens bem realizados e por isso receberá a nota 7.7 em 10. Então é isso aí, cineaspectadores, se vocês assistiram do vídeo, cliquem na marca da água para se inscrever no canal, se tornem abaixonados com os comentários que vocês acharam de um insulto, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tudo é sempre muito válido ter esse YouTube. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí